Todo início de ano a gente faz aquela listinha das metas, dos objetivos E eu fiz minha lista também Escrevi lá minhas metas, onde eu queria chegar, onde eu queria alcançar Quais números eu queria alcançar nas minhas redes sociais E graças a Deus a gente conquistou muita coisa Fizemos aí cerca de 220 shows no ano Tocamos desde os grandes eventos do Brasil até nas melhores igrejas E pra mim não tem diferença entre um e outro Porque não é pra quantos, pra quem que a gente exerce nosso dom Pra quem que a gente canta, que é Jesus Cristo E a Ele toda a honra, a Ele toda a glória Mas o ano de 2018 foi um ano realmente de muitas conquistas Nós tivemos muitas conquistas profissionais Gravamos quatro videoclipes Entre eles o videoclipe da canção Minha Vez com o Livinho Que já passa dos 30 milhões de visualizações Em poucos meses Também tive conquistas financeiras Metas pessoais alcançadas Metas familiares alcançadas também E foi um ano muito bom Um ano muito próspero Um ano muito abençoado Mas a palavra de Deus diz que o homem pode fazer planos Mas a resposta certa é aquela que vem da boca de Deus Então mesmo eu tendo feito vários planos Tendo conquistado muitas coisas Às vezes Deus nos surpreende Com coisas muito especiais que não estavam escritas ali No papel da nossa lista de metas E a quantidade de almas que aceitou Jesus A quantidade de almas que teve o encontro com o Criador Foi imensa nesse ano de 2018 Através do nosso ministério E uma delas é muito especial pra mim Um dia eu estava cantando numa igreja E uma garota Eu até me esqueci o nome dessa garota E eu cantei lá Trouxe a palavra E aí vieram vários jovens aceitando Jesus E dentre esses jovens estava essa garota E daí no final Quando a gente estava tirando foto Eu costumo sempre tirar foto com os fãs Com a galera que gosta do meu trabalho E essa garota veio e tirou foto comigo E depois ela virou pra mim E baixou assim Mostrou os pulsos dela Todo cortado E eu olhei pra ela e falei Nossa, o que aconteceu? E ela disse que estava tentando se matar Estava tentando se matar Estava se cortando, se cortando E daí ela ouviu a canção Minha Vez Essa que eu lancei Que eu falei agora há pouco Que eu lancei com o Livinho E quando ela ouviu a canção Deus falou com ela E Deus falou Olha, tenta mais uma vez O que eu tenho pra você é muito maior É muito melhor E ela decidiu dar um novo rumo pra vida dela Então quando eu olho pro meu caderno Olho pras minhas metas de 2018 Olho por tudo que eu conquistei Quando eu olho pra trás Eu vejo na verdade a imagem Dessa garota E o testemunho forte dela Do que Deus fez E realizou Através do nosso ministério Na vida dela Então Que venha 2019 Então as metas alcançadas É Pô, só teve uma meta Que eu não consegui alcançar Que foi Emagrecer Tem que ir outra vez Vamos tentar outra vez Em 2019 Ó ... Que que Se onde Não Em vez Em vez Àun Em vez